Música Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o padre Tiago da Silva Vilela. Padre, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado, João. Obrigado a todos os telespectadores da TV Andradas. A oportunidade de estar aqui com vocês participando desse seu programa. Padre, o senhor chegou em Andradas recentemente, mas tem aí uma grande missão, que é cuidar da nova paróquia. Nesse primeiro momento o senhor está conhecendo toda a estrutura. Conta esse trabalho do senhor nesse primeiro momento. Pois é, cheguei aqui há uma semana e estou nesse processo mesmo de conhecimento da cidade, das lideranças da paróquia. Andradas para mim era um pouco estranho, não tive muito contato. Raramente vim aqui, a não ser para uma ou outra celebração, a qual fui convidado a participar aqui na Patriz de São Sebastião e também numa outra ocasião na Igreja de Santa Rita. Então, nesses primeiros dias de residência aqui em Andradas, estou tendo esse contato com o povo, com a cidade. E tem sido muito prazeroso, muito bacana esse primeiro contato e a gente vai se habituando a cada dia. Hoje é uma mudança muito grande na vida do senhor, deixou uma cidade que já estava mais acostumado, para chegar a Andradas. Cada dia mesmo é conhecer as pessoas e ir entrando nesse ritmo, é uma mudança muito grande? O processo de mudança, de transferência dos padres nas paróquias, a qual fazem parte da diocese, ele é um processo hoje muito natural. Então, nós padres diocesanos, principalmente, temos de ter essa consciência de que nós somos padres, não de uma localidade apenas, não de uma paróquia apenas, mas devemos servir a Igreja como um todo. Então, sempre essas mudanças, sabendo que elas são normais, costumeiras, ainda assim elas sempre mexem conosco. Sempre mexem conosco. A gente se desinstala de um lugar onde a gente já habituou e conhece e sabe das pessoas, e, de repente, a gente vai para uma outra localidade, onde é um pouco desconhecido. Então, esse processo, geralmente, ele é um pouco custoso, mas também nada assim muito terrível, não. Mas, pelo contrário, a gente procura encará-lo com um desafio que Deus nos propõe, para irmos a lugares onde a gente não foi, não conhece, e ali semear o reino, a palavra, tudo aquilo que Jesus nos pediu. Falando em desafio, a criação dessa nova paróquia é um desafio? É algo assim, pegar uma paróquia em construção, moldá-la, estruturá-la, é diferente? Sim, sim, com certeza. E vejo que Deus já me coloca esse desafio. Eu digo, João, porque eu tenho cinco anos de padre e, até então, nesses cinco anos, eu só fui como um vigário, um auxiliar do paróquio, nas paróquias por onde passei, aqui em nossa arquidiocese de Pouso Alegre. Mas, nesse tempo de vigário, eu pude sempre estar do lado do padre, aprendendo, vendo, administrar, conduzir os trabalhos da paróquia. Então, eu aproveitei desse momento para poder trazer para mim como um aprendizado. E, de repente, nesse ano de 2019, Deus me dá este grande desafio, esta grande missão de iniciar o trabalho como paroco e iniciar um trabalho numa paróquia que vai ser criada. Então, são grandes desafios. Mas, me acalma o coração toda a estrutura que a paróquia de São Sebastião, aqui em Andradas, já vem possibilitando para essa nova paróquia, que será como que uma filha para a paróquia de São Sebastião. E, claro, também todo o companheirismo, toda a experiência dos padres que aqui estão, o padre Arquimedes e o cônigo Simão. Então, isso me acalma o coração. Não tenho pretensões de, agora, no começo, a gente fazer construções ou pensar em grandes eventos. Nada disso. Porque, a princípio, eu preciso conhecer a realidade. Conhecer a realidade. Então, a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, nós não teremos uma igreja matriz oficial, mas teremos uma igreja matriz provisória. A igreja de Santa Rita de Cássia, na Vila Leandro. E nós, é uma igreja relativamente pequena e, enfim, não tem o porte da matriz de São Sebastião. Mas isso também nem é o mais importante. Portanto, o sonho de uma matriz grande, acolhedora, aconchegante para o povo, isso ficará no nosso coração e virá de acordo com o tempo. Virá. Hoje, o senhor conhece já as 20 comunidades que fazem parte dessa nova paróquia e ainda está conhecendo? Isso, ainda não conheço. O Cônigo Simão e o Padre Arquimedes me pediram para fazer uma experiência, também, de conhecimento em ambas as paróquias. Tanto das comunidades que pertencerão à paróquia São Sebastião, quanto as comunidades que pertencerão à nova paróquia Nossa Senhora Aparecida. Portanto, a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, que já contará com 20 comunidades, 10 urbanas e 10 rurais, e um distrito dentre essas 10 rurais, eu ainda estou conhecendo. Conheci três comunidades. No último domingo, eu pude celebrar em Santa Rita, na Igreja de Santa Rita, na Vila Leandro, e também na Vila Euclides, na comunidade Sagrada Família e Santa Cecília. E também, há poucos dias, também fui visitar uma comunidade rural, a comunidade Barreira, Nossa Senhora de Lourdes. Aos poucos, dentro do calendário proposto, a gente vai fazendo essa experiência de conhecimento, de primeiro contato com o povo da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela deve começar, vamos dizer assim, a funcionar mesmo no dia 25 de março. Isso, isso. De forma burocrática, digamos assim, administrativa, com todas as legalidades e jurisdição, talvez esse seja o termo, ele se dará a partir da criação e elevação da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que se dará no próximo dia 25 de março. Até então, todas as comunidades dessa nova paróquia ainda estão sobre a orientação, sobre os cuidados da paróquia São Sebastião. A partir do dia 25, teremos uma jurisdição e uma autonomia como paróquia Nossa Senhora Aparecida, como prescreve o direito canônico. E no dia 25 de março é um dia especial para a igreja também, né? Isso, isso. O dia da anunciação do Senhor, né? O dia em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela receberia no seu ventre o Filho de Deus, né? E contamos aí com o sim de Nossa Senhora. Então, a paróquia, ela tem início numa data, numa solenidade muito especial para a igreja. Um dia em que a Virgem Maria se põe à disposição de Deus para que a obra de Deus aconteça na sua e na nossa história. E a nossa paróquia, ela tem início, dá o seu primeiro passo com essa festa sobre a proteção da Virgem Maria. Então, muito bem lembrado, é uma ocasião muito especial e alegra o nosso coração. Padre Tiago, é natural da onde? Eu sou natural de Santa Rita do Sapucaí, conhecido como o Vale da Eletrônica, né? E morei, fui criado em Santa Rita, na cidade mesmo. Meus pais são Afonso e Regina. Tenho uma irmã, dois anos mais nova do que eu, já casada com uma filhinha. Residem na cidade de Lambari. E em Santa Rita, tive a minha formação religiosa, a minha formação também educacional. Eu fiz até, antes de entrar para o seminário, lógico, concluí o ensino técnico de eletrônica. Me formei em técnico de eletrônica. E depois, ali na juventude, adolescência, participando das atividades da igreja, dos grupos de jovens, das equipes de canto, enfim, de tantas atividades, despertou o meu coração o desejo de me doar, de me entregar para o serviço do reino de Deus. E aí, em 2004, eu fiz a experiência do discernimento, os encontros vocacionais do seminário. Em 2005, eu ingressei no seminário Arquidiocesano de Pozo Alegre, fazendo um percurso dos estudos que são propostos para a formação dos padres, com os cursos de filosofia e teologia. Até que, no ano de 2013, eu fui ordenado o padre, no dia 4 de maio, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santa Rita do Sapucaí. Padre Tiago, eu agradeço a sua participação aqui na sessão TV Atende. Vamos conversar muito nesses próximos meses e anos. E vamos estar presente com o senhor aí nessa jornada também. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Andradas. Eu que agradeço, João, o convite. Agradeço a todos os telespectadores. E quero contar com vocês, com todos, para que a gente faça juntos essa caminhada bonita, de comunhão, de participação, colocando-nos à disposição da vontade de Deus. Com certeza, teremos outras oportunidades de nos encontrar e nos conhecermos ainda mais e melhor. Obrigado. Começamos hoje na sessão TV Atende com o novo padre de Andradas, padre Tiago da Silva Villela.